Música Movimenta mais, tá muito parado É sua vida porra, bora vai Vai caralho, isso Vamos já Bora, bora, barriga pro chão Não, não, não espeta, não espeta Vai de novo pro chão Vai de novo Isso, caiu Bravo, bravo, bravo Música Vai, vai, não A espudinha Vai pro chão Vamos lá A estica a cara, a estica a cara Boa, bora Vamos lá, bora Bora, bora Vai, isso aí, bate que dá a hora, porra Tá me avisando? E a arma tem poder, Brasil!